Fala galera, beleza pessoal? Fazendo a ovoscopia aqui, olha Aqui sim, né? É ovoscopia, olha, com o celular aí, ó Eu tô fazendo a ovoscopia com o celular E filmando com o outro aí, olha Dá pra ver o pinto mexendo o embrião, ó Aí, ó Esse ovo aqui tem 5 dias A ovoscopia aí, olha Eu acho que é melhor pra fazer com 5 dias do que com 7 Porque depois que ele escurece, fica mais difícil Tá aí o embrião mexendo lá, ó Olha que coisa espetacular, pessoal Olha que maravilha aí, ó Valeu, pessoal Um forte abraço a todos aí Olha aí, que coisa maravilhosa Deixar registrado pra vocês aí